Mas gente, agora eu vou dizer a vocês, ele é forte, viu? Porque ele tava tirando sangue e eu tava quase chorando. E ele dormindo, a minha tirando sangue, aí ele se assustava assim e depois dormia. E eu mole. Aí hoje vai ser daqueles dias que ainda bem que daqui a pouco o João chega em casa, porque ele vai tomar as vacinas. Aí já sabem, né? Não tenho coração pra isso. Sou mole, mole. Depois do naná dele, esse nariz é o meu. Deixa eu mostrar pra vocês. Oh meu Deus, eu olhei dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês o nariz. O nariz dele, quando a gente vê assim de lado e de cima, é o nariz do pai. Mas se eu botar embaixo, é igual o meu. É pra cima, né mamãe? É bom tudo. É bom tudo esse nariz. Que nem da minha mãe. Ou não. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Ainda não dá pra saber mais. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Não sei, porque o nariz dele ainda tá confundindo muito. Obrigado.